Bem-vindo ao Terceira Dimensão. No programa de hoje trazemos as várias posições do núcleo filatélico de Angra do Heroísmo. A vida de Luís de Camões, o correio dos prisioneiros na Índia e Moçambique durante a Primeira Guerra Mundial, a Operação Alacriti durante a Segunda Guerra Mundial, a história dos Açores através de postais e a autonomia açoriana. O Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo foi fundado em 1952. Desta forma, comemoram os seus 70 anos no Centro Cultural e de Congresso de Angra do Heroísmo, com várias posições inseridas no programa das Sanjoaninas 2022. É o núcleo que aparece a 10 de junho de 1952, uma associação cultural de filatelistas. Ao longo desses 70 anos, tem divulgado, tem criado, tem exposto, tem editado imensos trabalhos, sempre com a vertente cultural, através de selos, através de postais, através de subscritos, escritos. O Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo foi criado por uma comissão de filatelistas de 17 pessoas. Hoje, 70 anos depois, existe só um vivo, que é o Sr. Hélder François Sarment, com 92 anos, e que vive em Aueres. Mandou-nos uma mensagem muito interessante, claro, devido à idade não posso estar presente, mas que recorda com saudade e estimula-nos a continuar com o trabalho de divulgação cultural através da filatelista. A exposição tem quatro temas, melhor dizer, extremamente importantes, que é trabalhos filatélicos que já ganharam prémios a nível nacional. Hoje, trabalhos esses que já estão revistos e acrescentados. Um deles são os apontamentos sobre a História Postal, que nos contam, desde 1583 até aos nossos dias, a evolução da História Postal, a Seriana, o outro é uma homenagem aos 440 anos do falecimento do Luís de Camões, que conta toda a vida de Camões através da filatelia, e, em simultâneo, também uma exposição sobre os 450 anos e a publicação dos Luzidas. Finalmente, temos um tributo aos nossos fundadores. Nós reunimos no nosso arquivo histórico, peças de há 70 anos, desde a fundação do núcleo. Esta Associação Cultural de Filatelistas interrompeu a sua atividade devido ao sismo de 1980, voltando ao autivo na década passada. Nestas comemorações, o futuro do núcleo e a sua renovação foram tópicos de relevo. Felizmente, já estão a aparecer muitos colecionadores novos. Serão a geração de futuro. Mas fica aqui a mensagem. Quantos mais, melhores. Porque colecionar é uma fonte cultural, é uma fonte de História. Não é só pegar nas coisas e guardar. É preciso investigá-las. Mas um selo, não é só um selo, um selo é um bocadinho de papel que conta uma história. Uma carta é um bocadinho de papel que tem carinhos, que nos convidam a saber o percurso. Um bilhete de pistola tem coisas, circula, tem coisas escritas. Aproveita e a gente descobre que na Ilha Y ou na Ilha Z, naquele dia chovia imenso, ou que o barco não saía. Portanto, todas as peças têm um pouco de História associada. É essa a razão fundamental. Já temos alguns novos associados, o que muito nos alegrou. Já temos juventude no nosso meio, alguns associados. E eu espero que com um pouco de boa vontade as pessoas se interessem por esta arte que é tão importante para a cultura açoriana e não só. A Vitec foi conhecer, através do olhar de alguns destes colecionadores, as exposições e a própria atividade de colecionador. O que hoje é apresentado aqui nesta exposição é uma coleção em três quadros, denominada Açores em Apontamentos de História Postal, e que no fundo faz a história, desde o século XVI ao século XX, da evolução postal nos Açores. A coleção envolve peças de várias ilhas, circuladas entre as ilhas, entre as ilhas e o exterior, e do exterior para as ilhas. É muito interessante, do meu ponto de vista, não só o estudo das marcas postais, como também o conteúdo das peças postais da correspondência, entre as personalidades açorianas muito conhecidas, outras menos, e que nos, no fundo, traçam um pouco da história do nosso povo, das pessoas que tiveram e que marcaram as várias épocas aqui nas ilhas, tanto do ponto de vista militar, como do ponto de vista comercial, como do ponto de vista privado. A coleção de Camões que eu apresentei aqui tem uma parte bibliográfica e medalhística e uma parte de uma coleção temática. Na coleção temática eu abordo, para começar, a biografia de Camões, daquilo que se conhece dela, porque há muita especulação, como, por exemplo, o seu local de nascimento, o seu aspecto físico, o próprio Camões duvida que seja seu o único retrato que se conhece dele, da época em que ele viveu. Ele diz, retrato, vós não sois meu. Portanto, nem o aspecto físico dele temos a certeza. Depois abordo a viagem que ele fez para as partes da Índia, até Macau, e o regresso. A partir daí, entro numa segunda parte, que são os Lusíadas. E, portanto, passo muito levemente pelos Lusíadas, porque, como sabe, é uma obra imensa e eu não poderia abordar todos os temas que constam dos Lusíadas. Portanto, selecionei, digamos, a viagem do Gama e, depois, aquilo que o Gama conta, o Samorim, acerca de Portugal, da situação de Portugal na Europa e da luta heroica dos portugueses ao longo dos séculos. Termino com o regresso de Vasco da Gama e do fim dos Lusíadas e algumas homenagens feitas a Camões com algumas peças emblemáticas também. Desde novo, desde que me conheço, tive sempre uma paixão especial por questões de natureza histórica. Era uma das minhas disciplinas preferidas, embora a minha formação profissional era a relação para a área das ciências. De qualquer forma, durante muitos anos, o colecionismo não foi, assim, uma coisa a que eu me dedicasse. Eu comecei a colecionar, talvez aí, 2006, 2007, e comecei com a numismática. Hoje em dia, as minhas colecções já são muito variadas, infelizmente, porque o colecionismo tem um lado muito interessante, mas tem outro lado que eu considero que não é tão interessante como isso, que é o lado do vício que o colecionismo traz. Eu não posso dizer que sou colecionadora há X anos, porque eu desde que me lembro que junte-se-los. Um ajuntador não é um colecionador. Portanto, ao longo dos anos, eu acabei por ir aperfeiçoando essa arte e por ir selecionando os temas que eu mais gostava e não posso precisar no tempo quando me posso considerar uma colecionadora, mas há muitos anos. O Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo abrange várias formas de colecionismo, nomeadamente a numismática, medalhística, notafilia e papéis de valor. A cultura e história soniana em destaque no nosso canal. Por hoje é tudo. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto